Olá, amadinhos! Estamos de volta para a nossa revisão, eu e a professora Pura. Isso aí! Vamos lá! A gente, para a revisão da aula... 23.2, professora Márcia! Isso aí! O assunto é orações subordinadas substantivas, parte 1. Ok! Olha lá! Então, falando aí dessas orações, estamos aqui revisando, tá? Período composto, tá bom? É no período composto que nós vamos ter essas orações subordinadas. E, nesta aula, estamos revendo as orações subordinadas substantivas, ok? Então, vamos ao conceito, vamos revisar. As orações subordinadas substantivas são classificadas de acordo com a função que desempenha em relação à oração principal. Quando exerce as funções próprias de um substantivo, recebe o nome de oração subordinada substantivo. Ok! Então, aqui o que você tem que retirar de... É importante lembrar que nós estamos aí vendo uma oração em que a sua construção, ela tem uma primeira oração e que essa primeira oração, ela é incompleta. Por isso, aí, vamos ter a oração subordinada que vai fazer aí essa função, né? De fazer aí, dar esse sentido, ok? Para a primeira oração. E aí, ela se chama oração subordinada substantiva. E agora, temos quantos tipos, né? De oração subordinada substantiva. Atenção, vamos lá! Elas aí, exercem função de substantivo. Sem esquecer, gente, olha! As orações subordinadas substantivas, elas só são classificadas assim porque elas exercem função de substantivo. E quantas são ou quais são elas, né? Primeiro, vamos lá! Subjetiva. A segunda. Objetiva indireta. Terceira. Ou objetiva direta. Quarta. Completiva nominal. Quinta. Predicativa. E sexta. A positiva. Ok, tá? Então, seis tipos, tá? Em que cada uma, dentro da sua função, que é o auxiliar ou o sentido da primeira oração, e ela vai ter a nomenclatura oração subordinada substantiva, subjetiva, objetiva indireta, indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Por que oração? Porque ela vai ter lá na sua oração a presença de um verbo, ok? Tá muito bem. Tá muito bem. Vamos lá. Exemplo. É imprescindível que você participe do evento. Nessa primeira, eu vou ter oração subordinada substantiva, subjetiva. Na segunda, o prefeito disse, disse o quê? Que o rapaz, ou que o prazo para as licitações será prorrogado. Quando eu falo disse o quê? Já sabe que a segunda oração que está destacada vai ser oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Na terceira, gosto. Gosto de quê? De que me beije. Olha só a presença do verbo e a presença da preposição. E essa preposição vem depois de quem? Do verbo. Então, já sabe que é o complemento verbal. E esse complemento verbal vem com a preposição. Então, vai ser oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Meu desejo era que me desse um presente. Olha só o verbo de ligação. Quando eu tenho na oração, a oração principal termina com o verbo de ligação, você já sabe que aqui vai ter a função de predicativo. Então, a oração vai ser oração subordinada substantiva, predicativa. Na quinta oração, tenho convicção. Olha aqui o nome, é o nome. A presença de quem? De preposição. Está completando o sentido do nome. Ou então, vai ser a função de complemento nominal. Então, a classificação será... Coração subordinada substantiva, completiva, nominal. Exatamente. Aí eu tenho aqui, confesso uma verdade. Olha só, marcando, né? Que verdade é essa? Dois pontos. Agora a explicação. Olha só. Que eu sou puro. Opa! Olha só. Lembra lá, né? Quando explica o termo anterior, tem função de quê? De aposto. Composto. E qual vai ser a classificação desse período composto? Vai ser lá, oração subordinada substantiva a... A positiva. É isso aí, aluno! E sempre lembrando, né? Dos termos que liga aí. Pode ser o termo integrante Q ou o termo integrante C. Tá bom? E assim a gente encerra a revisão. E aguardamos aí você lá nas atividades. Valeu? Muito bem, tá lá. Olá! Chegou o grande momento! Chegou a hora. Agora é agora. A hora é agora. Oh, meu Deus! De que, Fura? Tirando dúvidas, né? Vamos então para a resolução da atividade de sala. E é nessa alegria que eu já chamo a questão número um. Vamos lá! Em... Suponho que nunca teria visto um homem. A oração subordinada é... Letra A. Substantiva objetiva direta. B. Substantiva completiva nominal. C. Substantiva predicativa. D. Substantiva apositiva. E. Substantiva subjetiva. E aí, aluno, segundão! A sua análise sintática para classificar esta oração. Eu vou dar uma força para o aluno, né? Vai dar uma dica? Uma focinha, ó. Suponho. Parei aqui. Já sabe que aí o suponho é a primeira oração. Olha. É a oração principal. E temos já o termo integrante. Tranquilamente aqui. Suponho o quê? Que nunca teria visto um homem. Suponho isso. Ó, já foi direto. Deu para substituir? Dá, né? E você sabe que toda oração subordinada substantiva você pode trocar, né? Pelo isso. E se deu certo, é oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá, então, o verbo aí, né? Precisou de um complemento, mas sem o auxílio da preposição. Beleza. Simbora, vamos para a questão número dois. Assinale a alternativa cuja oração subordinada é substantiva predicativa. Vamos lá. Letra A. Espero que venhas hoje. B. O aluno que trabalha é bom. C. Meu desejo é que te formes logo. D. És tão inteligente como teu pai. E. Tenho certeza de que gosta de mim. Ok. Letra A. Alternativa A, B, C, D ou E. Qual das estruturas oracionais temos aí na segunda oração? Uma oração substantiva predicativa. Ei, pura, será que o aluno não está lembrado que eu dei um macete quando é predicativa? Eu acredito que ele recorreu a seu macete, Márcia, e também as anotações. Ele vai gabaritar, eu tenho plena certeza. Mas se ele esqueceu, Márcia, vamos aí recordar para ele esse macete? Olha, aluno, a oração principal termina com o verbo de ligação. Para tudo. Então, qual é a oração que termina? Letra A. Espero que venhas hoje. Olha só, nós temos aqui o verbo esperar. Espera um verbo de ação, não é de ligação. Então, vamos já descartar a letra A. O aluno que trabalha é bom. Essa daí já sabe que ela não é nem substantiva, então... Já está descartada. Beleza, vamos de baixo para cima? Vamos. Letra E. Tenho certeza de que gosta de mim. Olha lá. Certeza? Tenho certeza de quê? Opa, opa, é nome, então não é. Aí, ó. Entendeu? Então, vamos aqui. D. É tão inteligente como teu pai. É. É tão, então também não é. Olha só, Amadinho, não tem, só é o período simples. E aí, vamos aí ao gabarito? Olha só como é fácil. Qual é que tinha o verbo de ligação? Olha só, Amado. Fácil, fácil, fácil. Beleza. Então, temos aí como gabarito letra C. Meu desejo é que te formes logo. Então, nós temos aí esta segunda oração, né? A nossa oração aí substantiva, predicativa. Questão número 3. Nos seguintes grupos de orações subordinadas. Vamos lá. É bom que estejas entendendo. Lembro-me de que ele só usava camisas brancas. Temos, temos, perdão, temos orações subordinadas respectivamente. Olha só. Aonde? Conforme aparece a ordem, tá? Respectivamente. Então, na sua resposta tem que ter aí o gabarito primeiro desta... Da primeira oração. Já vou até separar aqui para ele, né? Tá? Beleza. Então, primeiro classificando essa... 1 e a 2. E a 2. Nessa ordem, nessa sequência, tá? Isso quer dizer respectivamente. Então, letra A. Objetiva direta. E a segunda subjetiva. B. Subjetiva, objetiva e direta. C. Objetiva direta e completiva nominal. D. Subjetiva e predicativa. E. Predicativa e objetiva direta. E agora... Vamos eliminar? Vamos aí eliminar. Olha só. Aqui tá dizendo que é objetiva direta a segunda. Aí você olha para a segunda e vê quem? Preposição. Então, já sabe o que tá. Deu tchau. Letra D. Será que nós temos aí como a segunda sendo predicativa? Lembrando que aí... Como é que é a predicativa? A predicativa. Tem uma dica básica. É a dica que vem depois da... Do verbo... De ligação. Então, já sabe que essa daqui não vem depois do verbo de ligação. Já elimina por essa daqui. E a C. Lembrando que estamos analisando a segunda oração. Essa aqui, né? Para a gente poder descartar. Aí você volta lá para a primeira. É bom. Eita, é bom. Verbo de ligação. Verbo de ligação, mas predicativo. Então, você já sabe que essa daqui não é... Que estejas entendendo. Olha só. Não é objetiva direta. Vamos lá. Porque bom, aqui é nome, não é verbo. Qualidade, então não tem como. E o adjetivo lembra daquele caso que a gente já falou aqui. Vamos para a primeira. Então, também está descartada? Está descartada, sim. Aí você olha lá. Objetiva direta. Acabei a mesma coisa. Bateu objetiva direta. Objetiva direta. Então, já sabe, eliminou. É. Duas ao mesmo tempo. O que sobrou? Somente o gabarito da questão que é a letra B. Também. Que a primeira é subjetiva porque é bom isso. Função de isso é bom. Olha o sujeito. Função de sujeito. E na segunda, a função de objeto. De objeto indireto. Que é complemento porque completa o sentido do verbo. Por isso que é objetivo e indireta. E aí, beleza. Então, chegamos ao gabarito. Letra B. Vamos aí, questão número 4. A alternativa em que se encontra uma oração subordinada, objetiva direta, iniciada com a conjunção C. Conjunção integrante C. Então, vamos lá. Letra A. Só obteremos a aprovação se tivermos encaminhado corretamente os papéis. Letra B. Haverá racionamento de água em todo o país se persistir a seca. C. Se um deles entrasse, todos exigiriam entrar também. D. Queria saber dos irmãos se alguém tinha alguma coisa contra o rapaz. E. Falava como se fosse especialista no assunto. Beleza. Então, nós vamos agora encontrar essa oração, né? Essa estrutura que está completando aí essa primeira oração. E é claro que nós estamos buscando a oração subordinada, subjetiva, objetiva direta, né? E olha, mas tem que estar aí iniciada com a conjunção C. Vamos à análise aí agora. Só obteremos a aprovação se tivermos encaminhado corretamente o papéis. E a gente já sabe que isso daí não é que dá uma ideia de condição. Condição. Então, vamos aqui descartar. Haverá relacionamento de água, racionamento de água em todo o país. Se. Condição também. Resistir a seca. Letra C. Se um deles entrasse, todos exigiriam entrar também. Também está eliminado. Vamos aqui ter aí a letra D ou a letra E como gabarito. Vamos encontrar, né? Então, essa segunda oração como a subordinada, a objetiva direta. Falava como se fosse. Também. Especialista no assunto. Não vamos ter aqui a objetiva direta, né? Porque a objetiva direta, ela precisa, no verbo, tá? E que esse verbo tenha aí essa necessidade de um complemento sem a preposição. Uma das dicas, né? Então, a gente chegou no gabarito, Amadinha? Letra D. Queria saber dos irmãos. Se alguém tinha, né? Tinha alguma coisa contra o rapaz. Você já sabe. Queria saber. Saber o quê? Né? Se alguém tinha alguém de saber isso. Então, já sabe que é a primeira, né? A oração principal. E a segunda tendo função de objetiva direta. Porque vai completar o sentido. Daí, no caso da locução, né? Verbal, queria saber, né? Tá? Tá completando o sentido do verbo. Então, por isso que a letra tem. Muito bem. Então, assim, agora chegou o momento dentro das atividades, o momento em que o nosso aluno segundão vira aí um aluno treineiro do Enem, né, Márcia? Exatamente. Chegou a hora do... Se liga no Enem! Nossa, eu fui pega de surpresa, tá? Vamos lá. Chegou o momento do... Se liga no Enem! Se liga no Enem! Se liga no Enem! Se liga no Enem! Agora sim, gente! Vamos lá! O Enem, sempre vamos ter esse bate-papo antes, né? Como ele constrói esse item. Então, essa banca, ela avalia você, aluno, com todos os requisitos, né? Como aluno já que tem aí todas as habilidades e competência para resolver essa questão. Então, a banca, ela traz sempre nas questões gêneros textuais. E aqui, mais uma vez, né? Nós temos aqui a presença de um gênero em que está aqui. Temos uma oração bem pequenininha, mas... Recalculando, rota. Por favor, aguarde. Olha a imagem, amadinho. Um coraçãozinho, ó. É um órgão, né? Exatamente. Vida! O que é que é coração nesse órgão aqui, gente? É tudo, né? Se ele parar, adeus, bye-bye, tchau. Então, qual é a oração aqui dentro dessa imagem? Perceba que nós temos texto verbal, a imagem, texto não verbal. Já aí a oração. Recalculando, rota. Ó, é uma observação pura. Por favor, aguarde. É, no... Na mídia, assim, na internet, né? Quando a gente usa essa questão aqui, ó. Tipo, quando tá... Ah, aham. Dá a impressão? Tá carregando. Recalculando, rota. Por favor, aguarde. Ou seja, já não foi o quê? Concluído, né? Concluído. Já tá calculando. Tá buscando. Tá buscando. Tá buscando, sim. Tá buscando, ok. O que não nos damos conta é de que podemos mudar a rota a qualquer instante. Porque as certezas absolutas não existem. Olha, diante disso, agora vamos aí ao comando da questão. Então, a apropriação das informações produzidas na imagem do GPS, nesse texto, tem o propósito D, letra A, reafirmar a necessidade do uso de aparelhos eletrônicos na escolha de rotas, B, demonstrar a eficiência da tecnologia na resolução de problemas humanos, C, estimular a reflexão sobre o poder de controlar os rumos da vida, D, comprovar a aplicabilidade dos recursos digitais na reconfiguração de trajetos, E, letra E, destacar a incerteza das emoções vividas pelo coração humano. Gente, ABCDE, como será que o nosso aluno chegou ao gabarito da questão? O que você acha, Márcia? Ele vai, olha, pura, e com certeza já gabaritou. Já. Porque a gente já deu todas as dicas, pra ele prestar atenção na imagem, né? A gente mostrou lá na questão quando tá carregando. Buscando, 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 né? Você me buscando, ainda não conseguiu. E fala assim da questão que a vida pode mudar a qualquer instante, né? Depois disso, claro, aluno, convido você aí para o gabarito da questão. Vamos lá! Corra pro abraço, com certeza você aí, gabaritou total, porque você é aluno da NASA. Isso aí, gabarito da questão, letra C. Estimular a reflexão sobre o poder de controlar os rumos da vida, beleza? E assim, encerramos aí a correção das atividades, dos exercícios. Agora, vamos conversar sobre o melhor momento da vida da língua portuguesa. E aqui é o quê? É o clube de leitura. Muito bem! O clube de leitura traz pra você aí, olha, A Hora da Estrela. De quem? De Clarice Lispector. A Hora da Estrela é poesia... É o quê, Márcia? É um romance, Márcia. Um romance. O que que narra esse romance? A história da datilógrafa alagoiana Macabeia. Então, Macabeia, ela faz o seguinte, ela sai de um lugar e vai pra outro, é isso? Exatamente! Macabeia... Sai do interior e vai para a cidade grande. Nossa! Então, isso tudo, olha, só pode ter fatos aí tranquilos que vai nos recordar a nossa vida também, né? Porque a gente, quando muda, Márcia, de um lugar pra outro, quando a gente sai da nossa zona de conforto, né? Eu já me sinto Macabeia. Na verdade, vai contar aí, né, fatos, vai narrar situações que a coitada da Macabeia aí passa por altos apuros, né? E é normal, gente, cidade grande, né? É aquela evolução, aquela correria. E a gente, quando sai lá da nossa cidade, do nosso conforto, é tudo tranquilo, né? Então, é sobre isso e mais daqui, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre a obra, valeu? E assim, pra encerrar, convido você à leitura aí da nossa mensagem. E vamos ter algo pra encerrar bem direitinho essa aula hoje, tá bom? Fique de olho, vamos lá! Transmitir conhecimento não é apenas falar o que sabe, mas inspirar novas atitudes. Juliano Quimura. Vamos agora ouvir algo, né, pra encerrar tranquilamente. Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Oh, perdi a letra, Amadinhos! Até mais, muito obrigada pela companhia, até a próxima! Não tem problema, valeu, até a próxima! Tchau, tchau!